Olá, muito boa tarde. Cerca de 750 servidores, entre civis e militares, participaram hoje de uma verdadeira operação de guerra junto com o Exército Brasileiro. A ação foi para fazer uma varredura na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Caminhões do Exército, cães farejadores e centenas de militares foram deslocados para a operação de revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Os homens se fixaram no entorno da unidade prisional e também nas muralhas. O presídio foi reativado para receber cerca de 300 detentos após o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em briga de facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas. Lá dentro, presos foram retirados das celas e colocados em outros recintos, sob a guarda da polícia. Com a segurança garantida, os homens das Forças Armadas entraram nas alas para vasculhar tudo. Eles tinham a missão de descobrir materiais que normalmente ficam fora do alcance de agentes penitenciários ou policiais que fazem revistas programadas. Detectores que podem localizar objetos ilícitos em buracos tapados com concreto também foram utilizados. Logo, os militares encontraram materiais ilícitos que entram nos presídios, como drogas e celulares. O Amazonas é um dos cinco estados brasileiros que solicitaram o apoio da União com a atuação das Forças Armadas dentro das unidades prisionais diante da crise no sistema penitenciário. Em Manaus, para discutir a segurança na fronteira entre Brasil e Colômbia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o atendimento aos governos estaduais. A nossa preocupação é com as instalações, ou seja, exatamente com a realização da varredura, lembrando sempre que essa varredura é de extrema importância, não apenas para impedir a comunicação do crime organizado dentro das unidades prisionais com aqueles que se encontram fora, que é óbvio que é uma tarefa que tem que ser realizada, deve ser realizada e precisa ser continuamente fiscalizada para que não aconteça essa relação entre os criminosos que estão presos e o crime organizado fora. E, ao mesmo tempo, sabemos que objetos como armas, barra de ferro, facas e outros instrumentos, eles potencializam essa tragédia que tem acontecido no nosso presídio penitenciário, essa tragédia humana que tem acontecido. E a presença do ministro da Defesa, Raul Jungmann, aqui em Manaus, foi também para realizar um encontro com o ministro da Defesa da Colômbia. A reunião foi para tratar da segurança na região de fronteira. Após ter visitado recentemente o município de Tabatinga, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru, dois dos maiores produtores de cocaína do mundo, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, retornou ao Amazonas para discutir ações de segurança, primeiramente, entre o Brasil e a Colômbia. O ministro falou sobre os desafios em relação à fronteira terrestre brasileira de aproximadamente 17 mil quilômetros de extensão, que fica como a terceira maior do mundo. Temos uma relação de paz e de cooperação com nossos vizinhos e vice-versa, os nossos vizinhos também conosco. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto o crescimento dos problemas relativos a crimes transfronteiriços, como a gente tem aqui, drogas e etc, etc. No fim da manhã de hoje, ele se reuniu com o ministro da Defesa colombiana, Luiz Carlos Villegas, para discutir o assunto. O encontro no Comando Militar da Amazônia em Manaus é o primeiro de uma rodada de conversas bilaterais sobre defesa com os países da América do Sul, a fim de ampliar trabalhos em conjunto. Temos certeza que vão sair uma série de decisões referentes à atuação conjunta, à cooperação nas mais diversas áreas, destacando a área de inteligência como fundamental para o combate a esses crimes transfronteiriços e outros ilícitos, e além da retomada, renovação, digamos assim, e implementação dos acordos que já são vigentes. Jungmann voltou a destacar que o programa desenvolvido pelo Exército, a fim de fiscalizar a faixa de fronteira do Brasil com os 10 países sul-americanos, contará em 2017 com mais de 400 milhões de reais. No ano passado, nós tivemos algo como 228 milhões para a implantação do SISFOM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. Esse ano, a disponibilidade é de 470 milhões. Então, praticamente, nós estamos duplicando esse recurso. Segundo o Exército Brasileiro, hoje existem em torno de 9.500 homens atuando na região amazônica. Dos 64 quartéis do Comando Militar da Amazônia, cerca de 40 estão dentro dos 150 quilômetros que o Exército tem o poder de polícia para coibir delitos transnacionais. Nesta segunda-feira, o Ministério Público de Contas deu um prazo de 15 dias para a Prefeitura de Manaus apresentar as planilhas que justifiquem o aumento da tarifa do transporte coletivo. O documento é composto por 12 itens. As planilhas apresentadas pelos empresários da Prefeitura de Manaus já estão sob análise da procuradora Evelyn Freire, do Ministério Público de Contas. São essas planilhas que embasam o reajuste no sistema de transporte público em Manaus anunciado recentemente pelo Poder Executivo Municipal. O documento conta com 12 itens referentes ao sistema de transporte público da capital amazonense. Entre eles estão a previsão de contrapartidas e metas estabelecidas em contrato, a quantidade de veículos com idade média da frota e a previsão de aquisição de novos veículos para o sistema nos próximos meses. A Procuradoria de Contas também quer saber o quantitativo da frota renovada nos últimos quatro anos. Nós podemos interpor representação no âmbito do Ministério Público de Contas e do próprio tribunal solicitando talvez cautelarmente a suspensão dessa tarifa até que novas informações sejam prestadas e realmente o tribunal tenha condições de forma clara e restrita identificar a legalidade ou não desse aumento. O reajuste da tarifa de ônibus foi concedido pela Prefeitura de Manaus após os rodoviários de diversas empresas do transporte público paralisarem 100% das atividades no último dia 17 de janeiro. Com o reajuste, a tarifa passou de R$ 3,00 para R$ 3,30. A meia passagem paga por estudantes se manteve em R$ 1,50. Nas ruas, a população reagiu contra o aumento da passagem. Eu não acho justo pelo fato de a gente pega os ônibus, eles demoram para passar na parada. Inclusive hoje eu peguei o ônibus para ir para o trabalho, ele estava todo molhado. Sempre sobe e não melhora em nada, muito pelo contrário. Tem ônibus que estão andando aí, rodando nas vias, que não oferecem nenhum tipo de qualidade para o usuário. E o ônibus não para quando tem que parar, o ônibus quando era chuva, não parava. E a gente continua na mesma precariedade, então não acho justo o aumento da passagem. Apesar do usuário pagar R$ 3,30 por passagem, a tarifa técnica que vai para as planilhas é de R$ 3,55, uma vez que a Prefeitura de Manaus paga R$ 0,25 de subsídio por cada passagem. Os valores já estão sendo cobrados desde o último sábado. E na noite de ontem, fiscais da equipe de vigilância doaneira do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes apreenderam cerca de aproximadamente 13 quilos de ouro avaliados em R$ 1,5 milhão. De acordo com a Receita Federal, o material fazia parte da bagagem de um homem que teria informado a portar apenas 5 quilos de ouro. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Nesta segunda-feira, o 5º Batalhão de Polícia Militar fez uma revista na unidade prisional de Quari, a 360 quilômetros da capital. A revista foi uma solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e resultou na apreensão de 20 celulares, objetos cortantes como serrote, facas e estoques, além de uma churrasqueira e drogas. A unidade abriga 122 detentos, sendo 76 do regime fechado e 46 do regime semiaberto e domiciliar. De acordo com o comandante do batalhão de policiamento, o policiamento no local continua reforçado. E foi divulgado hoje o planejamento de segurança para o Carnaval 2017. Entre as novidades está o horário de funcionamento das bandas e blocos de rua e os cuidados com as crianças. Brincar e se divertir é o que todos os foliões desejam durante o Carnaval. Este ano, 100 bandas e blocos de rua já estão registrados e vão acontecer em diversos bairros da capital amazonense. Tem diversão para toda a família, inclusive para as crianças. Mas para elas a atenção deve ser redobrada nesse período, já que existem regras que proíbem o acesso de menores em festas e comemorações. E tudo vai ser fiscalizado pelo Juizado da Infância e Juventude, que faz parte do Núcleo de Gestão Integrada de Segurança, que vai atuar durante a folia. Essas crianças e adolescentes que irão participar dos desfiles, das escolas de samba, especificamente falando, a entrada delas só é permitida na faixa etária de 5 a 12 anos, desde que acompanhados por pais ou responsáveis, e que haja uma comprovação através de um documento de identificação de que aquela pessoa que está acompanhando se responsabiliza é pai, ou é o guardião, ou é tutor, ou é algum responsável maior de 18 anos. No trânsito, como todos os anos, várias vias e avenidas serão interditadas. Nos blocos de rua, os agentes de trânsito vão monitorar o fluxo de veículos e pedestres. O Manaus Trânsito vai estar com efetivo de 320 agentes de trânsito, alguns locais e alguns dias com efetivo maior, em função das interdições, que também serão maiores, e vamos estar orientando, coordenando o trânsito em todo esse período de carnaval. Além das regras comuns de segurança durante o carnaval, como a interdição de ruas e avenidas, os blocos de ruas vão sofrer alterações este ano. Agora, a brincadeira de rua vai ter que terminar no máximo à meia-noite, e isso se estende aos mais de 100 blocos carnavalescos de Manaus. O Centro de Operações Integradas vai funcionar de 10 de fevereiro até o dia 13 de março. Isso em outros anos, e até um pouco mais o amanhecer do dia, ou não tinha uma regra definida. Hoje nós convidamos os representantes dos blocos e das bandas, vieram até aqui, fizemos uma agenda com eles, foi assinado um termo de responsabilidade e compromisso com relação a tudo aquilo que está previsto no marco regulatório. E o governo do Amazonas anunciou hoje um pacote de obras que vai custar mais de um bilhão de reais. Os investimentos são para a área de educação. Durante o pronunciamento, o governador do Estado afirmou que o dinheiro já está no caixa. A verba é um recurso de um contrato com o Banco Mundial, do governo federal e da própria economia do Estado. O pacote de obras foi anunciado na manhã de hoje, na sede do governo. O pacote de obras deve custar cerca de um bilhão e cem milhões de reais. Ao todo serão construídas 50 escolas, sendo 30 na capital e 23 no interior. Parte dessas obras já foi licitada e as obras devem começar amanhã. Além disso, 112 escolas serão reformadas. As obras devem começar em junho deste ano. Que vai desde a construção de ginásio poliesportivo, reforma de escola, ampliação de escola, transformação de escola em escola de tempo integral, construção de novas escolas de tempo integral. Por que eu estou investindo tanto em ginásio poliesportivo? Porque a partir do mês de abril nós vamos lançar o Todos pela Vida. Que aí os ginásios das nossas escolas não mais ficarão fechados no sábado, no domingo nem nos feriados. Irão abrir para receber a população com todos os serviços do Estado. De acordo com o secretário de educação, as escolas têm um ano para serem finalizadas, contando a partir do primeiro dia de obras. A meta é finalizar os serviços até o próximo final de ano, inclusive no interior do Estado. Cerca de 480 mil alunos devem ser beneficiados. Nós temos obras que já iremos inaugurar dentro desse projeto em execução, tipo o Centro Cultural Tiago de Mello, Escola de Anamã, que vamos inaugurar, Escola de Borba. Isso finaliza o investimento que temos que pagar, portanto contamos com o investimento 2017 e 2018. Apesar do anúncio feito nas melhorias da educação, o governo não tem previsão de quando vai reajustar o salário dos professores da rede estadual. Quando a Zona Franca de Manaus voltar de novo, aí eu saio do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e aí eu vou poder sentar com todas as categorias para ver a questão de aumento salarial. Durante a ocasião, Mello aproveitou para frisar o pacote de 1 bilhão e meio para melhorar o sistema viário no estado, que será anunciado na próxima semana. A duplicação de grandes avenidas para a recuperação de estrada já existente, para a recuperação do sistema viário, a duplicação da estrada que liga Manaus a Itacoatiara, no primeiro trecho até Rio Preto da Eva, a duplicação da M010 com dois, com a M070, que vai para Manacapuru, agora com duas frentes de homem, uma de Manacapuru para cá, outra daqui para lá. A conclusão dos dois anéis, que hoje estava até na imprensa, o Anel Sul e o Anel Leste, que ligam o Distrito Industrial ao aeroporto, e o término da Avenida das Flores. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus, em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com muita chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto, com chuva. Mínima de 27 e a máxima não passa dos 28 graus. A mesma previsão para o município de Boca do Acre, onde as temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Borba, a previsão também é de tempo encoberto, com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 27 graus. 30 segundos. Esse é o tempo que os agentes do Detran levam a partir de hoje para multar os infratores no trânsito. Trata-se de um talão eletrônico que funciona em um celular. Todos os dados do condutor podem ser vistos somente através da placa. A novidade na fiscalização facilita o trabalho dos agentes que antes levavam cerca de 7 minutos para aplicar uma multa. Com o novo sistema, esse tempo cai para 30 segundos. Para os condutores, a medida divide opiniões. É mais rápido agora, está tudo tranquilo, né? Eu imagino que isso é de uma forma de o governo oferir mais, né? Na manhã de hoje, o sistema passou a valer. Cerca de 100 agentes do batalhão de policiamento de trânsito foram capacitados para usar o aplicativo. Uma blitz foi montada em frente ao Detran para usar a nova plataforma. Muitos carros irregulares foram autuados. E outros foram direto para a garagem do órgão. O talão eletrônico funciona em um smartphone conectado a uma base de dados aqui no Detran. Ele permite que o auto de infração seja feita de forma rápida. Como o aparelho possui GPS, a localização e a hora são exatas. O agente que está numa blitz, ele aborda um veículo e colocou a placa, ele tem todos os dados daquele veículo, do proprietário daquele veículo. E se tiver alguma irregularidade, ele já faz ali o auto de infração. Ele é impresso como se fosse aquele compromete de cartão de crédito, sendo que maior. Onde estão ali todos os dados daquele veículo e a infração. Com o novo sistema que foi desenvolvido pela Prodan, todas as consultas são online, o que facilita na hora de aplicar as multas. Com isso, o antigo bloco de papel foi aposentado. E os autos ganham mais celeridade. E agora voltamos a falar sobre a revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, porque o balanço dessa ação, que envolveu inclusive o exército brasileiro, foi divulgado agora à tarde. O balanço foi divulgado no Centro de Comando e Controle do Estado. Entre os objetos apreendidos estão 23 celulares, acessórios de telefonia móvel, jogos eletrônicos, um simulacro de arma de fogo, Tereza, além de substância entorpecente. O sistema de segurança pública desenvolveu um plano tático integrado de pronta resposta. A partir do momento em que o incidente aconteceu, a crise aconteceu, nós estamos agora desenvolvendo diversas atividades, tanto de revistas, de varreduras, de reorganização do próprio sistema, e aí mais a ver com as ações da CEAP, no caso do sistema de segurança pública, adotando algumas medidas de prevenção, monitorando em tempo real, minuto a minuto, a movimentação nos diversos presídios ou unidades prisionais e adotando medidas preventivas para evitar que uma nova crise aconteça. Essa é uma das ações que está prevista no processo de planejamento da CEAP, responsável pela administração penitenciária. A finalidade é impedir que instrumentos ilícitos potencializem tragédias como o último caso que aconteceu no Compage, complexo penitenciário Anísio Jobim. Houve uma agenda em Brasília, o governador do Estado solicitou ao ministro da Defesa o emprego das Forças Armadas, houve o consenso nesse sentido e nós começamos então uma agenda de varreduras com equipamentos específicos que apenas as Forças Armadas possuem. No caso de equipamentos que possibilitam identificar determinados objetos em um setor ou uma unidade prisional. Para o titular da CEAP, a triagem de objetos lícitos nos presídios ficará mais rigorosa. O modelo indicado é esse, junto com o Exército, com todos os equipamentos. E agradecemos muito ao Exército por essa oportunidade e sabemos que essas revistas vão se estender às demais cadeias e isso nos deixa muito tranquilos com relação à manutenção da ordem e controle do sistema prisional. De acordo com as Forças Armadas, o resultado da operação de varredura na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa foi expressivo. 374 militares participaram da operação na manhã desta terça-feira. Eu acho que foi muito positivo o fato de nós podermos contribuir com essas capacidades, conforme eu disse, das Forças Armadas para o que está sendo feito pelos órgãos de segurança pública. A gente acha que isoladamente nenhum dos dois sistemas teriam a eficácia que nós estivemos trabalhando, órgãos de segurança pública e Forças Armadas trabalhando conjuntamente. Acho que é positivo e os próximos episódios que vão acontecer de revista, a gente busca, vamos buscar trabalhar de maneira mais eficiente. Desde outubro do ano passado, a escola de samba Grande Família vem ensaiando para o Carnaval de 2017. Nos fins de semana, o galpão da escola se transforma em uma grande passarela do samba. Este é o som inconfundível que embala a escola de samba Grande Família. Os destaques da escola e algumas alas intensificam os ensaios. As coreografias já estão na ponta do pé. É assim, nesse ritmo, que as passistas e os brincantes da escola estão se preparando para o desfile do Carnaval de 2017. Não é nada fácil. É muito cansativo, é um pouco exaustivo também e a gente tem que estar sempre preparada para essa pegada que é o Carnaval. Este ano, a grande família vai contar e contar os 30 anos da fundação da escola, bem como as peculiaridades do bairro São José, na zona leste de Manaus. A grande família na Avenida Alexandre, nós vamos contar do início do bairro, desde quando José Fernandes, como prefeito na época, veio e fundou o bairro. Vamos começar a contar o desenvolvimento da Grande Circular, que fez com que o bairro florescesse. E disso, não tem como falar de São José se não falar da grande família. Então a gente finaliza o nosso desfile falando dos 30 anos de grande família aqui no bairro de São José. E nesse clima de alegria, a escola de samba Grande Família promove os ensaios técnicos todas as sextas, sábados e domingos. Esse é o momento de colocar em prática as performances e, claro, corrigir os erros. O samba e o reto desse tão maravilhoso, que a comunidade toda está cantando, nós resolvemos fazer paradinhas simples, mas que vai balançar aquela ferradura. Pode ter certeza. Mestre Sala e porta-bandeira, rainha e madrinha da bateria, devem se juntar aos mais de 3.200 brincantes no dia do desfile. Quatro carros alegóricos e 21 alas vão puxar a grande família. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã.